E ainda mais, amores, já tenho aqui as minhas costelas, tenho aqui a carne de porco e tenho aqui o frango. Agora vamos temperar o caldo de legumes. Vou usar o magia líquido. O alho em pó, limita do reino, basilica, que é manjericão seco e deixa eu ver. Ó, o alho em gengibre. Mais um pouquinho, uma colher de café, que eu tô a usar. E a mostarda. Mais um pouquinho. Agora eu vou mexer isso muito bem. E então, meus amores, já dei aquela misturinha. Agora eu vou adicionar o limão. E agora vamos mexer de novo. E então, meus amores, já terminei. Ficou assim. Tenho aqui a mistura de costela e frango. Então, eu vou mexer. Vamos tirar ali. Então agora, nosso porco, nossa carne de porco. Vou temperar agora. Alho em pó. É, a pimenta do reino. É, outro cenário era o caldo de legumes. Vou ter um pouquinho de mostarda. E a mistura de gengibre e alho. Pronto. Agora eu vou mexer muito bem. Ah, é uma gelíquida, né? Vou usar essa mistura de, de, como é? Carilho e, sei lá, moscarda, né? Se não, um pouquinho. Um pouquinho só. Pronto. Agora eu vou mexer muito bem. E então, meus amores, ele ficou assim. Acertei o limão. Pronto. Agora eu vou levar aqui pra marinar por 20 e 15 minutos. Né? Porque não tem muito tempo. Vou dar aquela figura. Né? Tenho aqui o nosso porco. Né? E frango de costela. Então, eu vou deixar marinar por 20 e 30 minutos. É, 15 minutos. Agora eu vou voltar a fazer o vinagrete. E... Ah, deixa eu mostrar os temperos pra vocês. É... É, basilica que é, 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 manjericão seco. Isto aqui é de carilho e... Epa, enfim, moscada. E calda de legumes. Pronto. Ah, agora eu vou limpar aqui. Vou botar uma bagunça aqui. Hum? Tá. Pronto. Tchau, amores. Amores, vou meter agora a carne pra cozinhar. Hum? A minha carne de porco. Não vê que é bonito. Então, amores. Vou fazer agora o meu molho de vinagrete. É... Tenho aqui tomate, cebola, páprica, limão. Vou usar sal e azeite. Eu tenho aqui a minha tigela. Né? Bora lá cortar isso. Fazer o meu picadinho. Então, meus amores. Já terminei de cortar. Agora eu vou temperar com um azeite. E sal. Agora eu vou mexer muito bem. E vou adicionar o limão. Pronto, meus amores. Já terminei. O meu portão já tá pronto. Agora vamos levar pra assalha. Eu não usei água, né? Por causa do tomate. Então, eu usei sal, limão e azeite. Tchau, meus amores. Eu tô aqui fora. Têm aqui as nossas bebidas. Nosso frango. Nosso porco. E a nossa mini mesa. Têm o vizinho. Vem fazer grilho conosco. Têm o nosso fogo. Clima bom. Essa aqui é a nossa música. Aqui é a nossa música. Têm o vizinho. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.